Canal Braga Músicas Oficial, o Bravo dos Graves E já é meia noite Liguei as minhas princesas que nós vai madrugar Papapute, baile per noite Chama as presença VIP que o Will vai colar Já desliguei meu celular Pra não me rastrear e se a pretinha me liga Ela não vai me achar É que eu dei fuga na dona de casa Só volto quando clarear Não vou mentir, eu amo essa vida É que as de fora sempre me instiga Não vou mentir, eu amo essa vida É que as de fora sempre me instiga Mas é só onde que eu vou Bagunçada, atenção pra ir longe pra parar de infernizar A noite é uma criança e ela aspirou no jaguar Aproveita bem Que é só onde que eu vou Bagunçada, atenção pra ir longe pra parar de infernizar A noite é uma criança e ela aspirou no jaguar Aproveita bem Que é só onde que eu vou Bagunçada, atenção pra ir longe pra parar de infernizar A noite é uma criança e ela aspirou no jaguar Aproveita bem Aproveita bem E aí Will, beijar bem Essa tá foda em vagabundo Will SP, pega Will SP, pega Já é meia noite Liguei as mais princesa que nós vai madrugar Papo de baile per noite Chama as presença VIP que o Will vai colar Já desliguei meu celular Pra não me rastrear E se a pretinha me liga Ela não vai me achar É que eu dei fuga na dona de casa Só volto quando clarear Não vou mentir, eu amo essa vida É que as de fora sempre me instiga Não vou mentir, eu amo essa vida É que as de fora sempre me instiga Mas é só onde que eu vou Bagunçada, atenção pra ir longe pra parar de infernizar A noite é uma criança e ela aspirou no jaguar Aproveita bem Que é só onde que eu vou Bagunçada, atenção pra ir longe pra parar de infernizar A noite é uma criança e ela aspirou no jaguar Aproveita bem Que é só onde que eu vou Bagunçada, atenção pra ir longe pra parar de infernizar A noite é uma criança e ela aspirou no jaguar Aproveita bem Aproveita bem E aí Will, pesada hein Essa tá foda hein vagabundo Will SP, pega Will SP, pega Aproveita bem E aí E aí E aí